Olá, meu nome é Coriolano Camargo, professor, mestre, doutor em Direito, e hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os Incidentes de Segurança. Vou procurar oferecer para vocês uma visão abrangente dos aspectos críticos envolvendo a Lei de Proteção de Dados em relação aos incidentes de segurança, destacando tanto os desafios quanto as estratégias mais eficazes para manter em conformidade uma organização, como também procurei alertar quanto à adequação para profissionais da organização que buscam entender as diretrizes da LGPD, as suas operações de segurança de dados. Também vou trazer aspectos históricos da Constituição Federal, que trouxe, que culminou na inserção na Constituição Federal da proteção de dados como direito fundamental e os seus desdobramentos para instituições públicas e privadas. No atual cenário da transformação digital, a segurança de dados tornou-se uma preocupação primordial para as organizações em todo o mundo. Nesse aspecto, destaco que o Brasil está em quarto lugar no mundo como o país que mais sofre cyber-ataques, invasões, criptografia de dados com ataques de ransomware. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, no Brasil representa, então, o marco significativo deste contexto, estabelecendo diretrizes rigorosas para o tratamento de dados pessoais. A nossa exposição vai procurar explorar justamente esses desafios, as estratégias necessárias para que as organizações estejam em conformidade. associados ao tratamento de dados em incidentes de segurança, sobre a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa LGPD foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, o GDPR, da União Europeia, que visa proteger a privacidade e integridade de dados pessoais dos cidadãos brasileiros. Ela impõe obrigações às organizações no que diz respeito à coleta, uso, processamento e armazenamento de dados pessoais em casos de incidentes de segurança. A lei exige ações imediatas e eficazes para mitigar os riscos e informar as partes afetadas, ou seja, o cidadão titular de dados, garantindo transparência e responsabilidade. Cabe destacar ainda que a lei informa que dados sensíveis relativos à orientação sexual, dados relativos a problemas de saúde, são dados sensíveis, dados biométricos também. E esses dados devem, inicialmente, na gestão de incidentes de segurança, devem estar alocados, armazenados em bancos de dados com maior nível de segurança do que os dados comuns, dados relativos a endereço, CPF, RG, registros militares. Os incidentes de segurança, como vazamento de dados e ataques cibernéticos, representam desafios únicos sobre a LGPD. As organizações devem não apenas prevenir tais incidentes, mas também estar preparadas para responder de maneira eficiente e em conformidade com a lei. Isto inclui a identificação rápida do incidente, avaliação do seu impacto, comunicação às autoridades e partes afetadas e a implementação de medidas corretivas imediatas. O não cumprimento pode resultar em penalidades severas, incluindo multas significativas. Quanto às estratégias de conformidade, para manter a conformidade com a lei geral de proteção de dados, as organizações devem adotar uma abordagem multifacetada. Primeiro, prevenção proativa, implementar medidas de segurança robustas, como criptografia de dados, autenticação de múltiplos fatores, firewalls avançados para prevenir violação de dados. Detecção e respostas rápidas, estabelecer sistemas de detecção de instruções e uma equipe de resposta a incidentes capazes de agir rapidamente para mitigar danos. Treinamento e conscientização, promover programas de treinamento regulares para funcionários sobre práticas de segurança de dados e as exigências da LGTB. Auditorias e avaliações de risco, realizar auditorias de segurança periódicas e avaliações de risco para identificar e corrigir vulnerabilidades. Plano de resposta e incidentes, desenvolver um plano de resposta a incidentes detalhando, incluindo procedimentos para notificação de violações, conforme exigido pela lei geral de proteção de dados. Em resumo, a lei geral de proteção de dados trouxe um novo paradigma para a gestão de segurança de dados no Brasil. Enquanto os desafios são significativos, a conformidade é possível através da abordagem estratégica que enfatiza a prevenção, detecção, resposta e recuperação de dados. Adotar essas estratégias, as organizações não apenas cumprem suas obrigações legais, mas também fortalecem a confiança dos clientes, parceiros e agentes, cidadãos, reafirmando o compromisso da Força Aérea Brasileira com a segurança e a privacidade de dados. Senhores, é muito importante observar que a Constituição Federal, pela primeira vez, no seu artigo 1º, enfatiza que a proteção de dados passa a ser um direito fundamental, ou seja, que a dignidade da pessoa humana, a essencialidade humana, ela já era garantida pela primeira vez na história como um direito fundamental. Mas não só isso, o legislador constituinte fez, assegurou que a proteção dos nossos dados, os dados do cidadão brasileiro, passassem a ter uma importância, uma garantia também sobre a ótica constitucional. Um outro aspecto fundamental é abordarmos os artigos 46, 47 e 48 da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. É essencial destacar as suas implicações na segurança e no tratamento de dados pessoais. Esses artigos são de especial estudo fundamental para a compreensão de como as organizações, o Exército Brasileiro, a Força Aérea, devem proteger os dados que processam, os dados que armazenam, os dados que compartilham. Vamos falar um pouco mais de cada um deles. Começando pelo artigo 46, que trata das medidas de segurança. Esse artigo estabelece que os agentes de tratamento e dados devem adotar medidas de segurança técnicas e também de ordem administrativas, capazes de proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, informações fora de contexto ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito, ou seja, qualquer informação colocada fora do seu contexto original. Muitas vezes, em uma solenidade militar, tiramos uma fotografia com determinada autoridade civil, um parlamentar, um senador, mas muitas vezes essa foto é colocada fora do seu contexto. É importante termos ferramentas para remoção de conteúdo, que a equipe técnica esteja atenta para mapear onde essa foto foi divulgada, quais redes sociais, se essa foto está colocada ou foi inserida em algum blog, ou em algum jornal de forma inadequada fora do território nacional. É importante enfatizar a necessidade de uma abordagem abrangente na proteção de dados, incluindo tanto aspectos físicos quanto digitais, e a implementação de práticas de segurança robustas. Já o artigo 47, ele trata das boas práticas e governança. Esse artigo ressalta a importância de estabelecer e demonstrar a adoção de processos e políticas eficazes para a governança de dados pessoais. A discussão pode incluir como as organizações devem manter registros detalhados de suas atividades de processamento de dados e como devem seguir as normas e boas práticas no setor. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão fiscalizador a quem compete implementar políticas de segurança, políticas educacionais e fiscalização em todo o território nacional. Em uma palestra que eu participei recentemente com um dos responsáveis pela área de resposta a incidentes, ele mencionou de forma clara e com ele concordo. As organizações privadas e governamentais não serão punidas pelo vazamento de dados. Em um momento, todos nós, em algum momento, toda organização vai sofrer um incidente de segurança da informação. Em meus estudos, eu criei a teoria do mais forte. Sempre vai existir o cybercriminoso, o hacker, com maior empenho, com maior tecnologia, que em determinado momento vai obter um resultado, e esse resultado será o vazamento ilícito, a obtenção ilícita de informações. O que será punido será a ausência de medidas, a ausência de sistemas de proteção que possam, que venham a coibir este tipo de incidente. Se eu adotei todas as medidas mínimas, os padrões internacionais, os padrões que são esperados para proteção dos dados da Força Aérea Brasileira, não se pode exigir, além daquilo que é esperado, se um outro cybercriminoso, se uma equipe de cybercriminosos logrou êxito no ataque hacker. O artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele trata da comunicação de incidente. Trata-se de obrigatoriedade de informar a mencionada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é o titular dos dados sobre a ocorrência de um incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Um exemplo prático, imagine, senhores, que a foto de um determinado oficial foi vazada fora do contexto militar ou foi vazada de forma ilícita, que seu celular foi roubado e muitas vezes foi colocada ali uma foto que possa prejudicar a reputação não só do militar, do oficial, do soldado, mas também a reputação da instituição. Nesse momento, é crucial para a compreensão de como e quando notificar as partes envolvidas em caso de violações de dados, enfatizando a importância da transparência e da resposta rápida em tais situações. É necessário a formação de um comitê de resposta a incidentes que responda ao autocomando da base. Ao discutir estes artigos, é importante não apenas descrevê-los, mas também fornecer exemplos práticos à discussão interna de como a base, de como a força aérea e as organizações podem implementar os sistemas mais adequados à sua realidade, as consequências de não cumprir tais requisitos. Isso inclui a discussão interna sobre as avaliações de risco, o mapeamento dos riscos envolvidos, a implementação de sistemas de segurança de dados e protocolos de respostas a incidências com ênfase a promover, a discutir a importância do desenvolvimento na base, na Força Aérea Brasileira, de uma cultura da ética, da integridade e da proteção de dados, sempre forte, firme, ciente da responsabilidade contínua da Força Aérea para proteger as informações pessoais e as informações vitais à segurança das suas informações. Vejam que a estrutura, muitas vezes, para que se alcance um nível adequado de proteção de dados, ele pode ser complexo, mas se trabalharmos de forma contínua e simularmos situações de forma preventiva, tudo isso pode minimizar e muito ações judiciais, perdas de dados. É importante que a base tenha sempre cópias, sistemas de segurança, para que as operações sejam sempre minimamente prejudicadas. Informação é poder, e quem detém a informação e a resposta celere, certamente sairá na frente na resposta a incidentes relacionados à segurança da informação. Outro contexto extremamente importante à Força Aérea Brasileira, aos seus alunos, ao seu corpo técnico de forense computacional, é que, toda vez que existe um incidente de segurança, a doutrina, a jurisprudência dos nossos tribunais, nos ensina que muitas operações da Polícia Federal foram anuladas no passado pela ausência de um manual de instruções e procedimentos técnicos para a coleta, análise, preservação e disponibilização da prova, muitas vezes em juízo, seja frente a um tribunal militar, a um inquérito sobre a competência da justiça militar, no âmbito das Forças Armadas, em especial da Força Aérea, que tem um rito próprio, mas obedece à melhor doutrina internacional no que tange à guarda e disponibilização de provas relacionadas a crimes que possam ser cometidos dentro das fronteiras dos respectivos quartéis, das respectivas unidades do Exército Brasileiro, da Marinha, em especial aqui, estamos falando da Força Aérea. E lidamos com aviões, nós lidamos com radares, nós lidamos com equipamentos sofisticados. Muitas vezes um clique, muitas vezes uma alteração de uma prova, a prova digital é muito volátil, por isso a sua cadeia de custódia tem que estar muito firme, muito bem sedimentada, muito bem provada. Uma simples falha na cadeia de custódia pode gerar a anulação de um processo e muitas vezes a absolvição de um inocente. Lembro de um caso de que o suposto crime teria sido cometido por um determinado oficial um dia, data e horário conforme vídeo que estava ali colocado como prova. A nossa equipe de forense computacional detectou que aquele vídeo, na verdade, ele tinha um número de minutos maior do que aquele que tinha sido colocado como prova. ou seja, aquela pessoa não estava mais de serviço naqueles dez minutos posteriores ao vídeo, ou seja, ele foi colocado fora de contexto. Muitas vezes uma foto colocada fora de contexto. Hoje você pode criar uma foto com o uso da inteligência artificial. Isso está acontecendo muito, acredito que todos estão acompanhando, no ambiente escolar. E nada que não possa acontecer também que no futuro não vá ser utilizado também para denegrir a imagem e a reputação de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um cidadão brasileiro, seja ele civil ou militar. Um outro aspecto muito importante, principalmente aos alunos da Força Aérea, aos ingressantes, aqueles que estão estudando militar. Nós sabemos que ele nunca para de estudar. Eu sou bisneto, filho e neto de militares. Nós temos que... É importante destacar que a Força Aérea, quanto aos incidentes de segurança, alguns elementos ressoam as suas próprias experiências, responsabilidades específicas no que tange ao contexto da defesa nacional. Destaque a relevância da LGTB no contexto da segurança nacional. Importante, o enfoque, o estudo, como os tratamentos de dados pessoais, ele se alinha com as operações de defesa. Ela está em consonância. E é importante sempre a discussão interna, nas bases e também no Comitê de Segurança e Governança Interno, a discussão sobre os riscos específicos associados ao tratamento de dados sensíveis em ambientes militares e de defesa. Como informações pessoais, de pessoal militar, de inteligência e operações, pode comprometer, muitas vezes, um cenário ligado à segurança nacional. Um outro tema que eu destacaria também são os cenários de incidentes de segurança na própria Força Aérea. A discussão interna sempre de cenários hipotéticos de incidência de segurança, o que pode acontecer, caso determinados ataques cibernéticos ocorram, ou nas redes de comunicação. E como esses cenários podem ocorrer, como as respostas e notificações incidentes e medidas de mitigação, principalmente. A gestão de dados em operações militares. É importante a discussão da gestão de dados pessoais, ela é crucial em operações militares, tanto para eficácia operacional como para conformidade legal. É interessante a discussão interna da importância da segurança de dados na cadeia de comando e comunicações, e como isso impacta na prontidão operacional. É importantíssimo que os oficiais, oficiais superiores, se envolvam sobre como as últimas tecnologias de segurança de dados e inovações estão surgindo. É necessário que se conheça essas tecnologias mais recentes em segurança de dados e como elas podem ser úteis, se bem aplicadas no contexto militar, como criptografia de ponta. O Brasil não faz parte do tratado de UASENAR, que é um tratado internacional, que justamente discute como a criptografia de ponta é utilizada entre diversas potências militares, como China, Rússia, Estados Unidos, cada qual nós sabemos, obviamente, que não há uma boa comunicação em termos de defesa, principalmente atualmente, entre a China e os Estados Unidos. ainda que recentemente o presidente Biden tenha visitado a China, as questões em relação à cultura, as culturas dos países são muito diferentes. É interessante também que seja feito um monitoramento, um mapeamento constante das ameaças quanto às ameaças cibernéticas. E como é interessante que a Força Aérea explore essas inovações de segurança cibernéticas e como elas particularmente podem ser relevantes para a Força Aérea, principalmente defesa contra drones e proteção de sistemas aéreos não tripulados. O treinamento e conscientização em segurança de dados, eu aqui menciono a importância do treinamento contínuo e da conscientização sobre a segurança de dados para o pessoal da Força Aérea. Eu sugiro a implementação de programas constantes de formação que combinem o conhecimento técnico com a compreensão regulatória, adaptados às necessidades e desafios da Força Aérea. É necessário uma cooperação entre as agências de inteligência e compartilhamento de informações. A LGPD, ela tem um rito próprio e afeta o compartilhamento de informações entre diferentes ramos das Forças Armadas e outras agências governamentais. E é necessário, dentro desse contexto, a implementação das melhores práticas para a cooperação segura, eficaz, em termos de compartilhamento de dados, mantendo a conformidade com a lei geral de proteção de dados. de dados. O desafio ético e a educação digital quanto à privacidade é sempre um desafio em todas as organizações associados ao tratamento de dados pessoais no contexto militar. A discussão de como podemos equilibrar as necessidades de segurança nacional com os direitos à privacidade e proteção de dados dos indivíduos certamente é um desafio. Ao integrarmos esses elementos, podemos, assim, oferecer uma visão abrangente e prática de como a LGTB impacta o tratamento de dados em incidentes de segurança, especialmente no contexto da Força Aérea. Acredito que deixo aqui a minha contribuição de que não apenas é importante informar aos alunos sobre as regulamentações, mas também preparar as futuras gerações para conhecer muito mais as novas tecnologias e o contexto do seu impacto em suas respectivas carreiras militares. Aqui eu me despeço, me colocando à disposição no meu LinkedIn, Coriolano Almeida Camargo. Eu sou pesquisador, já há muitos anos nessa área, de crimes eletrônicos, crimes cibernéticos, crimes de alta tecnologia. Tive o prazer na minha carreira de visitar a Interpol, que historicamente fica em Lyon, na França. Após a invasão de Hitler em 14 dias, tomando a França, sua primeira providência foi tomar a base informacional da Interpol, que se situava em Paris. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, os aliados e o próprio governo francês entenderam que a base estratégica da Interpol deveria ser sediada em Lyon, na França. Lyon é uma cidade que é estrategicamente bem defendida e uma outra invasão, certamente uma outra potência teria dificuldade em chegar à base estratégica que fica em Lyon, na França. Foi uma viagem formidável, além da cidade ser extremamente agradável, é impressionante como a Interpol se comunica com as Forças Armadas, com as Forças de Law Enforcement de 192 países carregada de alta tecnologia. Eu me despeço e me coloco à disposição para futuras aulas. Espero ter trazido aqui algum conteúdo de destaque para vocês. de de de